Salve galera, aqui quem fala é Cassie, tudo beleza por aí? Hoje vamos falar do controle do PlayStation 5, o DualSense e como ele suja demais. Olha só como é que o controle ficou o meu, meio que encardido. Ok, você lava as mãos antes de jogar, você não come durante a jogatina, mas o fato é que o controle vai sujar de um jeito ou de outro, a não ser que você seja um alienígena ou coisa do tipo. Brincadeiras à parte, mas tem pessoas que suam mais, bem mais, principalmente na palma das mãos. Eu sou um deles, ainda mais que eu jogo competitivo e às vezes eu fico bem nervoso matando os nubinhos. Então agora eu vou mostrar para vocês como limpar o seu controle de PlayStation 5, como deixar o seu DualSense brilhando como novo e sem danificar. Então o que que a gente vai precisar? Palito de dente. Escova de dente, velha que você não use mais. Ou então, se você quiser usar a sua do dia a dia, aí é com você, porcão. Pano Perfects. Pano de microfibra, algo suave e não muito áspero para não danificar o controle. E esse produto aqui, que seria um creme de limpeza mais utilizado para banheiros e cozinha. Eu tô fora do Brasil, então é um produto diferente, obviamente, mas eu vou botar a imagem aqui embaixo do que seria para vocês aí do Brasilzão. Então, eu vou botar um parciu limpao o controle. E aí Se inscreva no canal. 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 E esse foi o resultado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito bom. É a segunda vez já que eu limpo o meu DualSense branco. Eu acredito que vocês tenham vindo aqui por causa dele também. Especificamente do branco. Eu já fiz também em outras cores. Vou dizer para vocês, só tenham cuidado. Não esfreguem muito forte e não botem muito produto. Mas eu já fiz nesse aqui também. E como vocês podem ver, ele está perfeitinho. Não tem nada de errado com ele. Ele não perdeu a cor. Então é isso. Agradeço a sua presença aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. E se eu ajudei, por favor, deixa aquele likezinho esperto aqui embaixo. E considere se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Falou!